Eu tenho uma notícia quente da madrugada, um acidente entre um carro e ônibus derruba um poste. Lívia Mendonça tem todos os detalhes ao vivo, pois não, Lívia? Foi o seguinte, Bate, um carro desgovernado, ele atingiu o ônibus, o ônibus ele perdeu a direção, acabou batendo no poste, o poste caiu, quebrou ao meio, Bate. É impressionante realmente esta imagem, tudo isso aconteceu ali na antiga Avenida Suburbana, a Dom Helder Câmara, bem pertinho do shopping. Agora, apesar da gravidade, né, da imagem ser assustadora, uma pessoa ficou levemente ferida, mas a região ficou sem luz, Bate.